Obrigado, obrigado banda, vocês podem sentar, vou segurar você para me ajudar, vocês trazem uma água para o Nicolas também. Glória a Deus, boa noite, paz a todos, tudo bem com você aí de casa, você está com expectativa para a palavra de hoje, nós vamos compartilhar a palavra aqui, nós vamos falar da palavra e eu tenho certeza que como já está sendo abençoado, você vai continuar sendo abençoado aí na sua casa. Hoje nós vamos falar, nós vamos conversar sobre batalha espiritual, existe mesmo uma batalha espiritual? Existe, nós estamos lutando contra um inimigo? Sim, o nosso inimigo ele foi derrotado, mas ele não é um inimigo morto, ok? Ele é sim um inimigo derrotado, mas não é um inimigo morto, eu estou falando sobre o diabo, que Jesus venceu na cruz, tá bom? Antes de continuar essa palavra, eu quero orar, ok? Quero que você ore comigo, pai eu te dou graças por esse momento, eu te dou graças pela tua palavra, eu te dou graças pela unção do Espírito, eu te dou graças pai pela inspiração para pregar, para falar aqui para os meus irmãos. Pai, eu tenho certeza que o Senhor vai me usar aqui como um instrumento para tocar a vida das pessoas com a tua palavra e a tua unção. Então eu sou pai, eu sou um canal para essas pessoas que estão conectadas, ouvindo hoje com a gente, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Então queridos, como eu estava falando, existe uma batalha espiritual, existe uma batalha espiritual. Na última quinta-feira, após a pregação aqui que nós tivemos com o pastor Tiago Mota, eu assumi aqui e pedi para falar algo, e eu compartilhei algumas coisas, não é, e fiz uma oração. E entre as coisas que eu compartilhei, eu falava sobre algo que subiu no meu coração, sobre um principado. Um principado é um demônio, não é, de patente, de autoridade, no reino infernal, claro, mas é um demônio de autoridade que, debaixo dele, abaixo dele tem outros demônios, espíritos malignos que eles atuam. E esse principado, ele é como se fosse um mentor ou um criador de ideias destrutivas para acabar com a raça humana, com a humanidade, porque essa sempre foi a intenção do diabo. Sempre o diabo intentou destruir os filhos de Deus, as pessoas, a criação de Deus. Então eu falava sobre esse principado que, na verdade, eu acredito que foi ele que trouxe, que criou, que estabeleceu essa praga que hoje está atuando no mundo inteiro, não é? Ele que trouxe essa praga, essa maldição. E eu quero que você saiba que quando eu estou falando assim, eu não estou falando de um homem, de um ser humano, ok? Eu estou falando de um demônio, um algo espiritual, um ser espiritual maligno. É disso que eu estou falando. É bem verdade que demônios, e eu vou mostrar isso hoje pela palavra, demônios, eles usam a vida das pessoas. Demônios manipulam pessoas. Demônios usam elas como instrumentos nas mãos deles para fazer tudo aquilo que é intento deles. Porque os demônios, eles não conseguem atuar na terra, eles não conseguem fazer nada na terra, a não ser que um ser humano, um homem, uma mulher, permita que ele faça. Então ele usa as pessoas para criar, desenvolver coisas, fazer coisas. E é claro que é sempre originalizada de uma coisa maligna, de algo destrutivo. Nunca é algo positivo, nunca é algo construtivo que um espírito maligno, um demônio faz alguma coisa. Então eu quero compartilhar isso com você pelo seguinte. Está havendo essa ação demoníaca, está havendo essa manipulação demoníaca. E como eu já disse na quinta-feira, na última quinta-feira, isso já tem bagunçado o mundo. Isso já tem bagunçado a economia do mundo. É claro que alguns no mundo têm se beneficiado. Mas tudo isso é um plano também, tudo isso é um propósito diabólico também. E outros, muitos, a maioria, elas não têm se beneficiado na economia. No que diz respeito à saúde, muitas pessoas têm perdido a vida. Muitas pessoas têm sido ceifadas da terra. E sabe, a Bíblia diz que em João 10,10, que o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. E nós temos visto exatamente isso no que diz respeito ao Covid-19. Nós temos visto exatamente isso. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Roubar, matar e destruir. As pessoas têm dito que na verdade é Deus que mandou a praga. Deus que mandou isso. Só que é interessante notar que essa praga que está no mundo, ela tem causado isso. Morte, destruição, roubar, matar e destruir. Então, essa praga tem causado isso na vida do ser humano. No mesmo versículo em João 10,10, também está escrito. Eu, porém, vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Está aqui no versículo. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, na verdade, assim, quem de fato mandou essa praga? Foi Deus ou diabo? Nesse versículo, ele seria suficiente para mostrar e dizer. Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Agora, o ladrão não. O ladrão, ele veio e está fazendo exatamente isso. Roubando, matando e destruindo a vida das pessoas. Então, querido, nós estamos em meio a uma batalha espiritual. Sim, eu tenho boas novas para você hoje. Mas antes, eu quero mostrar um panorama de todo esse cenário. E para mostrar esse panorama, eu tenho que usar vários textos bíblicos. Vários versículos, passagens bíblicas. Para embasar o que eu quero conversar com você. Então, nós temos ali no livro de Daniel, capítulo 10. No livro de Daniel, 10, 1, 1. Nós temos aqui algo acontecendo. E Daniel, ele começa a perceber que é chegado o tempo para a libertação do seu povo. Então, eu vou ler aqui os versículos rapidamente para você. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltisazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante três semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum. Até que se passassem as três semanas inteiras. Próximo. No dia 24 do primeiro mês, estando eu a bordo do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam singidos de ouro puro e o faz. O seu corpo era como o berilo, o seu rosto como um relâmpago. Os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido. E a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo, nada viram, não obstante, caiu sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois eu só, e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração, a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe, preste atenção nisso aqui, nessas partes. Mas o príncipe do reino da Pérsia, me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. O próximo versículo diz, agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias. Porque a visão se refere a dias ainda distantes. Eu vou parar aqui a leitura e vou comentar um pouco sobre isso. Daniel, ele entra em um jejum de 21 dias, e algumas coisas ele tira da sua refeição, e ele se põe a orar e a buscar ao Senhor. Porque é o tempo da libertação do seu povo, e ele começa a orar. Agora aqui acontecem algumas coisas interessantes. Esse anjo que aparece é Daniel, ele fala algumas coisas. Ele diz, Daniel, desde o primeiro dia em que você se colocou a orar, as suas palavras foram ouvidas, e eu fui enviado a você. Agora, é interessante que esse anjo demora 21 dias para chegar a Daniel. E ele explica, o príncipe do reino da Pérsia, ele me parou e me prendeu. O anjo conta isso, que o rei do príncipe, o príncipe da Pérsia, ele me deteve por 21 dias. Ele me prendeu, me segurou por 21 dias. Quer dizer, será que um homem que seria o rei, o príncipe da Pérsia, ele conseguiria segurar um anjo? Nós sabemos que não. Nós sabemos que um homem não é capaz de segurar um anjo. E nós vemos nessa história, que esse anjo, ele é detido por algum momento, por causa de um dominador, um principado. E isso seria um principado. Esse seria um demônio, que ele estava no comando, por assim dizer, desse reinado da Pérsia. Desse lugar chamado a Pérsia. Então esse demônio estava ali dominando, tendo domínio. Agora, quando alguém começa a orar, e é isso que você precisa observar. Quando alguém começa a orar, Deus intervém na hora. Então esse alguém, que é Daniel, ele começou a orar e Deus enviou um anjo. Porque Deus não estava feliz, que um lugar ou mais estivesse sendo dominado por um demônio. Não era da vontade de Deus. Mas agora Deus precisa que homens e mulheres se coloquem na brecha e entrem em oração. E esse Daniel, ele começa a orar. E quando ele começa a orar, esse anjo é enviado para ele. Só que ele continua a oração e esse é um ponto muito importante nessa história. Porque Daniel, quando se pôs a orar, um anjo foi enviado a ele. Agora, quando ele continua em oração, esse anjo, ele avisou Daniel 21 dias depois. Ele disse, mas quando eu fui detido, o anjo Miguel, o arcanjo Miguel, ele veio ao meu encontro para me ajudar. O que está acontecendo aqui? Uma batalha espiritual no reino espiritual ou celestial, por assim dizer. Onde ficaria um principado? Um principado, ele estaria nesse céu acima de nós aqui, esse primeiro céu. Porque nós sabemos que, baseado no que Paulo disse, existem três céus. Mas o primeiro céu, é onde habitam esses dominadores desse mundo tenebroso. Esses principados, eles ficam ali atuando por região. Então, é como num exército. Onde tem o general e a cadeia de autoridade. No reino das trevas, eles também tem a sua cadeia de autoridade. E aí, nós temos esse príncipe da Pérsia, que estava controlando, dominando esse lugar. Então, quando o anjo vem, esse principado, ele interrompe a passagem desse anjo. E Miguel, um dos primeiros príncipes, vem para contender. E aí sim, esse anjo consegue se libertar e ir com a sua mensagem até Daniel. Então, isso aqui é para a gente ter um panorama de que o reino espiritual, o mundo espiritual, ele é real. Ele é real, apesar da gente não ver o reino espiritual, o domínio espiritual, mas ele é real. E ele está entre nós. É como eu gosto de dizer, depois que eu ouvi o pastor Cris dizer isso, que a vida é espiritual. A vida é espiritual. Então, para você ter esse panorama, essa história sobre Daniel é muito importante. Mas eu quero te mostrar rapidamente mais algumas outras. Então, eu vou com você em Marcos, capítulo 5, versículo 1. Marcos, capítulo 5, versículo 1. Em Marcos 5, versículo 1 está escrito assim, venha comigo, acompanhe comigo. Isso pode ser libertador para você. Então, eu quero que você preste bem atenção nesse ensino hoje. É um ensino, mas é um ensino que vai impactar a sua vida se você prestar atenção. Aliás, deixa eu dizer isso para você. Todo mundo está passando por isso nessa terra. Por esse conflito espiritual. Todo mundo está passando por esse momento na terra. Então, é justo que todas as pessoas que têm acesso a essa mensagem, que ouçam e prestem atenção. É sabedoria isso. Então, eu quero que você preste atenção. Os que estão fora e os que estão dentro da igreja. Trabalhando. Está escrito em Marcos 5, entre mentes, chegar a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio do sepulcro, ao seu encontro, um homem possesso, possesso de espírito imundo. O qual, vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele. E os grilhões despedaçados e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Exclamando com alta voz, que tenho eu contigo Jesus, filho do Deus altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera, espírito imundo, sai desse homem. Na tradução original, a tradução é isso. Jesus estava dizendo, sai desse homem. Porque Jesus lhe dissera, é Jesus estava dizendo. Espírito imundo, sai desse homem. Próximo. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? Respondeu-lhe ele. Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogando-lhe, e rogou-lhe encarecidamente, que não mandasse para fora do país. Segura aqui, e eu vou ler de novo esse versículo. E rogou-lhe encarecidamente, que os não mandassem para fora do país. Preste atenção aqui. O que está acontecendo? Tem um homem, um homem, que está possesso por um espírito maligno. Esse homem está possesso, dominado por um espírito maligno. E na verdade, deixa eu contar essa história. Essa história está contada em outros dois livros do Novo Testamento, dos Evangelhos. E o que estava acontecendo? Ninguém se atrevia a passar nessa estrada, onde estava esse homem. De fato que havia dois homens nesse lugar, endemoniados desse jeito. Um estava menos endemoniado do que esse. Mas haviam dois homens. E esse estava completamente tomado por uma legião. Então, quando esse homem está ali, as pessoas, não, todos têm medo de passar naquela estrada. Eles estão abandonando aquela estrada, porque esse homem está causando terríveis coisas contra eles. Ninguém podia prender esse homem com grilhões. Ninguém podia segurar esse homem. Ele tinha uma força demoníaca, porque havia demônios nele. Agora, veja. A Bíblia diz aqui no texto, que Jesus estava se aproximando do homem. Esse homem começou a correr para Jesus. E a Bíblia diz que Jesus começou a dizer a esse Espírito. Sai dele. Sai dele, Espírito. Sai dele. Sai dele. Agora, esse homem se aproxima de Jesus. A Bíblia diz que ele se aproxima e adora. E ele começa a dizer, o que eu tenho contigo, Jesus, filho de Deus? Você veio me atormentar? E Jesus tinha percebido algo. Ele tinha percebido que esse demônio ainda não tinha saído. Então, ele pergunta assim, qual é o seu nome? Deixa eu te dizer algo. Eu sei que muitas pessoas usam esse texto, para estar por aí perguntando para muitos demônios, qual é o seu nome? Mas essa é a única vez que Jesus pergunta qual é o seu nome. E ele pergunta por um motivo só. Ele percebeu que esse demônio não estava saindo. E ele disse, qual é o seu nome? Qual é o seu nome? E esse demônio, ele diz assim, o meu nome é Legião, porque nós somos muitos. Nós somos muitos. Há quem diga que, tem pessoas que dizem que uma Legião tem 3 mil demônios. Outro diz que é 36 mil. Outro diz, enfim. As pessoas dizem várias coisas sobre o que seria uma Legião. Mas ele diz que ele tem 12. Somos muitos. Na verdade, ele diz, somos muitos. Legião é o meu nome, porque somos muitos. Agora, então nós temos aqui um número por aqui. Entre 3 mil, 36 mil, alguma coisa assim. É uma Legião. Então, quer dizer, esse homem tem muitos demônios nele. Só que um desses demônios é o comandante-chefe na vida desse homem. E é ele que responde. Legião é o meu nome, porque nós somos muitos. E Jesus, ele expulsa esse demônio, mas antes, esse demônio ele pede algo para Jesus. Algo inusitado até. Ele diz assim no versículo 10. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Eu não sei se você notou, mas na última quinta-feira, quando eu estava aqui orando. Junto com o Tiago, a banda estava cantando. E eu pedi para as pessoas que estavam assistindo orar com a gente. Eu não sei se você se lembra, mas eu comecei a orar. E por inspiração eu comecei a mandar aquele demônio. Ou aqueles demônios, porque eu sei que é um, mas são muitos embaixo dele. O tal do principado. Eu estava dizendo para ele, abandona esse país. Saia desse país. Era isso que eu estava dizendo para esse demônio. E eu acredito, meus irmãos. Que eu tive essa inspiração. E eu acredito que se cada um de nós, cristãos, fizermos esse tipo de oração. E mandarmos esses demônios embora. Eles vão deixar o nosso país. Eles vão sair daqui. E nós vamos acabar com o problema que temos enfrentado hoje. Eu ainda quero ler mais algumas coisas. Para mostrar que esses demônios, eles têm atuado na vida das pessoas. E têm prejudicado saúde. Têm prejudicado finanças. Porque quando prejudica a saúde, automaticamente prejudica as finanças. Veja isso em Marcos 1,21. Vamos ler em Marcos 1,21. Depois entraram em Cafarnaum. E logo no sábado, foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina. Porque os ensinava como quem tem autoridade. E não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo. O qual bradou. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno. Viesse para perder-nos. Bem sem quem és. O Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu dizendo. Cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente. E bradando em alta voz. Saiu dele. Deixa eu observar isso aqui. A gente precisa ver uma coisa. Quando nós usamos a autoridade do nome de Jesus Cristo. Ao lidar com espíritos malignos. Com pessoas endemoniadas. Nós temos que acreditar. Que a autoridade a qual nós estamos usando. Ela está funcionando. Esse texto mostra algo para nós. Jesus mandou esse demônio ir embora. Agora a Bíblia diz. Que esse demônio. Agitou o homem. Ainda por um tempo. Ficou ali se debatendo esse homem. Ficou ali se debatendo. E depois saiu. Se nós olharmos. Para uma situação como essa. Nós vamos pensar. Ei. Eu acho que. O diabo não obedeceu. Eu acho que ele não saiu. Porque eu vejo essa pessoa aqui. A endemoniada se debatendo para lá e para cá. E está rodando aqui. Eu vejo que ela está rodando. E parece que. Que ela não ouviu. Que o diabo não ouviu não. O demônio ainda está nela. E eu acho que o diabo não ouviu. Essa situação aconteceu com Jesus. Volto o versículo. Essa situação também aconteceu com Jesus. No versículo 26. De Marcos 1. Então o espírito imundo. Agitando-o. Violentamente. E bradando em alta voz. Saiu dele. Quer dizer. Antes. Ele agitou violentamente. Isso significa que. Ele não ouviu. Isso significa que. Ele não vai obedecer. Não. Significa que. Ele só está dando um show. Antes de sair. Mas é certo. Que ele vai sair. E é uma coisa. Que a gente tem que entender. Quando nós damos uma ordem. A um demônio do inferno. Temos que saber. Esse demônio já ouviu. E eu já falei. E agora ele tem que sair. E ele vai sair. Então nós vemos. Mais uma situação. Ao lidar com demônios aqui. Mas eu quero ver agora. A cura de uma mulher encurvada. Em Lucas capítulo 13. Versículo 10. Quero mostrar isso rapidamente. Para você também. Ora. Ensinava Jesus no sábado. Numa das sinagogas. E veio ali uma mulher. Possessa. De um espírito. De enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada. Sem de modo algum. Poder endireitar-se. Vendo a Jesus. Chamou-a. E disse-lhe. Mulher. Estás livre. Da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos. Ela imediatamente. Se endireitou. E dava glória a Deus. Aqui Jesus. Ele lida com um espírito maligno. Que mantém uma mulher. Encurvada. Por 18 anos. Então Jesus lida com essa situação. E ele expulsa. Ele percebe que é um espírito de enfermidade. E ele expulsa esse espírito de enfermidade. Dá uma ordem. E manda esse demônio ir embora. Em Mateus capítulo 8. Versículo 16. Mateus 8.16. Está escrito assim. Chegada a tarde. Trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele meramente com a palavra. Expeliu os espíritos. E curou todos os que estavam doentes. Ele meramente com a palavra. Expulsou os demônios. E curou todos os que estavam doentes. Queridos. Eu estou lendo esse texto. Pode ser que você. Que está aqui me ouvindo. Você. Esteja aí pensando. Mas eu conheço todos esses textos. Eu já sei de tudo isso. Mas é bom dizer. Que muitas pessoas não conhecem. E muitas pessoas não sabem. E muitas pessoas estão sofrendo. E nós precisamos pregar o evangelho. Para todas essas pessoas. E dizer. Deus é o maior interessado em libertar você. Deus é o maior interessado. Em tirar você desse cativeiro. Dessa prisão. Sim. Muitas pessoas têm sofrido. Muitas pessoas estão morrendo. Mas. Se as pessoas começarem a correr para Jesus. Se as pessoas se voltarem para Deus. Jesus virá ao encontro dessas pessoas. E Ele nos deu autoridade. Ele nos mandou. Orar pelas pessoas. Libertar as pessoas. Curar as pessoas. E nós estamos aqui para isso. Como eu estava falando no início. Há uma batalha espiritual. Existe uma batalha espiritual. E nós temos que estar atento. No que a Bíblia diz. Sobre batalha espiritual. Eu sei que muitas vezes. O povo da fé. Eles acreditam que é só confessar. E pronto. Está tudo certo. Eu sei que Jesus já venceu. O diabo naquela cruz do Calvário. E eu sei que o diabo. É um inimigo derrotado. Mas ele não é um inimigo morto. Ele é um inimigo teimoso também. E ele vai tentar. E ele vai se esforçar. Para manter. Mesmo ele sabendo. Que ele está derrotado. Que ele foi vencido. Ele ainda assim. Como teimoso que ele é. Ele ainda vai tentar estar ali. Naquela posição de combate. Como se não fosse derrotado. Ele é. Mas acontece que muitas pessoas. Não sabem. Que o diabo. É um inimigo derrotado. E ele sabe que muitas vezes. Ele consegue convencer as pessoas. Eu me lembro. Quando eu era adolescente. Eu era. Apenas adolescente. E a gente brincava na rua. E jogava futebol. E fazia algumas coisas. E eu me lembro. Que tinha um rapaz. Que ele era. Um adolescente também. E ele era muito briguento. Muito briguento. Ele não brigava tão bem. Mas ele era muito briguento. E muito bravo. E eu me lembro. Que. Muitas vezes. É. De tanto ele. Me importunar. Eu acabei algumas vezes. Brigando com ele. E algumas vezes. Que eu briguei com ele. Ele apanhou. Só que ele sempre voltava. Parecia que ele não tinha medo. Então. As vezes. Ele acabava me deixando com medo. Mesmo eu sabendo. Que eu já abati nele. Da outra vez. As vezes. Ele me deixava com medo. Porque ele não tinha medo. Então ele tentava brigar de novo. Então ele sempre tentava brigar. Então eu estava me lembrando. Sobre isso hoje. Isso já faz muitos anos. Né. Trinta anos. E eu estava me lembrando disso hoje. E eu pensando. E ele sempre tentava brigar de novo. E ele sempre tentava brigar de novo. E brigar de novo. E brigar de novo. Então o diabo. Ele é mais ou menos assim. Ele é um inimigo vencido. Ele é um inimigo derrotado. Ele já foi derrotado. Mas ele sempre tenta outra vez. Ele sempre tenta de novo. O que nós temos que fazer? Manter a posição de alguém que já venceu. Porque a nossa vitória é a vitória de Jesus. E nós usamos a autoridade. Nós usamos o nome que foi dado para nós. Veja. Eu quero mostrar para vocês antes. Aqui. Em Efésios 6, 10. A partir do 10. Efésios 6. A partir do 10. Existe um combate. Existe uma luta. Quanto a mais sede fortalecidos no Senhor. E na força do seu poder. Revestimos de toda a armadura de Deus. Para poderes ficar firmes. Contra as ciladas. Uma versão diz. As astutas ciladas do diabo. Ele é astuto. Ele é astuto. Põe o 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Sim contra os principados. Potestades. Contra os dominadores deste mundo tenebroso. Contra as forças espirituais do mal. Nas regiões celestes. Segura. Lembra que eu falei das regiões celestes? Esses demônios. Eles estão nas regiões celestes. O que seria isso pastor? Essa atmosfera aqui acima de nós. Próximo. Portanto. Tomai toda a armadura de Deus. Para que possais resistir no dia mau. E depois de ter desvencido tudo. Permanecer inabaláveis. Olha. Depois de ter vencido tudo. Ainda permanecer inabaláveis. Nós temos que manter a nossa posição de vitoriosos. Nós temos que manter a nossa posição. Por quê? Porque o diabo, como eu disse, ele é derrotado. Mas não é morto. E ele é teimoso. Então ele vai sempre tentar se apropriar. De um lugar que não pertence mais a ele. Ele já foi vencido. Ele já foi derrotado. Você vai expulsar ele. Você vai mandar ele embora. E ele sempre vai tentar colocar o focinho dele. De volta na situação. O 14 diz. Está exposto firme, singindo-vos com a verdade. E vestindo-vos da couraça da justiça. Isso aqui significa, sabe o quê? Pega a verdade da palavra que diz que você é vencedor. E sinja-se com ela. Próximo. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Embaraçando sempre o escudo da fé. Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação. E a espada do Espírito que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica. Orando em todo o tempo no Espírito. E para isto vigiando com toda perseverança. E súplica por todos os santos. Veja só. Aqui ele termina dizendo. Com todo tipo de oração e súplica. E orando em todo o tempo no Espírito. É bom dizer isso para você. Querido. Querida. Nós precisamos ser pessoas do Espírito. Pessoas entregues ao Espírito. Pessoas que oram em outras línguas. Porque quando nós oramos em outras línguas. Nós somos guiados mais facilmente pelo Espírito. E numa situação como essa. Que nós estamos vendo e vivendo. Nós precisamos estar e andar sempre no Espírito. Orando em todo o tempo no Espírito. Por quê? Porque apesar de sabermos que o inimigo é o inimigo derrotado. Ele ainda está fazendo uma algazarra no mundo. Ele está fazendo um barulho no mundo. Ele está fazendo uma bagunça no mundo. E nós temos que ser guiados pelo Espírito. Para não deixar Ele fazer bagunça com a gente. E com o nosso domínio. Quando nós oramos em outras línguas. Por exemplo. Eu tenho passado dias aqui dentro dessa igreja. Muitas horas. Andando e orando em outras línguas. E muitas vezes sobem inspirações espirituais. E essa que eu tive na última quinta-feira. Foi uma inspiração espiritual que eu tive. Uma inspiração que vem do Espírito. Mais ou menos assim. Lida com esse demônio dessa forma. Fala com esse demônio dessa forma. Ora dessa forma. Então. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito. Para fazer a oração certa. Para usar a autoridade da maneira certa. E para lidar com o demônio da maneira certa. Nós precisamos estar o tempo todo orando em outras línguas. Para lidar com eles. Agora. Eu quero mostrar para você. A partir de agora. Que apesar de eu ter mostrado para você. Que existe sim. Uma batalha espiritual. Não como a do Velho Testamento. Porque no Velho Testamento. Eles não tinham ainda a vitória. Nós porém temos. E eu vou mostrar isso para você. Em Efésios 1. 19. Diz. E qual a suprema grandeza do seu poder. Para com os que cremos. Segundo a eficácia da força do seu poder. O qual exerceu ele em Cristo. Ressuscitando-o dentre os mortos. Fazendo-o sentar a sua direita nos lugares celestiais. Acima de todo o principado. E potestade e poder. Olha só. Jesus foi colocado dessa forma. Acima de todo o principado. Aqui é uma cadeia de autoridade no inferno. E Jesus foi colocado acima dessa cadeia de autoridade. Principado. Potestade. Poder. Domínio. E de todo nome que se possa referir. Não só no presente século. Mas também no vindouro. E pôs todas as coisas. Debaixo dos pés. E para ser o cabeça. Sobre todas as coisas. O deu a igreja. Jesus recebeu a autoridade. E está acima de principado. Potestade. Poder. E dominadores desse mundo tenebroso. E ainda está acima de todos os outros. Jesus está acima. Só que aqui está dizendo para nós. Que ele pôs todas essas coisas debaixo dos pés. Não diz dos seus. Mas diz dos pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas. O deu a igreja. Essa autoridade que ele tem. Ele deu a nós. A igreja. Nós precisamos saber. Que nós temos essa autoridade. Em Colossenses 2.15. Colossenses 2.15. Está escrito. Assim. E despojando os principados. E as potestades. Publicamente os expôs ao desprezo. Triunfando deles na cruz. Veja essa palavra. Principado. E essa palavra. Pros potestade. Era justamente sobre o que eu estava lidando. Na última quinta-feira. Eu chamei de principado. Porque era o principal dominador. Nessa questão. Então nós oramos aqui contra principados. E sabe. Esses principados e potestades. Eles foram expostos. Publicamente ao desprezo. Quando Jesus triunfou sobre eles na cruz. Jesus os derrotou. Jesus os venceu. Jesus pisoteou o diabo. Ele venceu a todos eles. E é interessante que Jesus os venceu. E o deu a igreja. Jesus os venceu. E ele deu essa autoridade para nós. É por isso que ele disse. Para irmos expulsar demônios. Curar enfermos. Ressuscitar os mortos. De graça recebestes. De graças dai. Então nós temos essa autoridade. Nós temos essa autoridade. Deixa eu dizer algo para vocês. Por que eu disse que nós precisamos estar. Orando em outras línguas. E eu já vou falar um pouquinho rapidamente. Sobre o jejum também. Porque amanhã vai ser um dia. Não somente de oração. Mas amanhã vai ser um dia de jejum também. Eu disse para vocês. Que é muito importante. Estarmos orando no Espírito. Orando em outras línguas. Para termos as estratégias certas. Para lidar com o diabo. Apesar de termos autoridade sobre eles. Nós precisamos. Agir de maneira certa. Lidando com eles. De maneira certa. E muitas vezes. Meu irmão e minha irmã. Nós não sabemos qual o demônio nós estamos lidando. Muitas vezes nós não sabemos. Com quem deles nós estamos lidando. E aonde nós estamos lidando. E nós precisamos saber disso. Então. Um certo pastor. Ele tinha acabado de assumir. Uma igreja. Então ele estava ali naquela igreja. Orando. Como eu tenho feito aqui. Ele estava fazendo na sua igreja. Andando por ali e orando. Andando por ali e orando. E ele começou a ouvir alguns barulhos. Mas ele não queria se desconcentrar. Da sua oração. Ele continuou ali. Orando. Mas ele escutava. Um barulho estranho dentro da igreja. E quando esse pastor se virou. Ele viu aquele grandalhão. Com uma cabeça de porco enorme. E estava andando na igreja. E ele viu. E era um demônio andando na igreja. E. E quando ele olhou para aquele demônio. Aquele demônio falou assim para ele. Quando ele disse. Você vai sair daqui demônio. Aquele demônio disse para ele. Não, não. Eu não vou sair daqui. Porque. Eu tenho alguns aqui na igreja. Aqui ó. Que eles são meus. Eles me pertencem. Eles são meus. Então eu não vou sair daqui não. Eles. Eu tenho lidado com eles. E esse homem. Como Deus tinha aberto. Os olhos espirituais dele. Enquanto ele estava em oração. Buscando a Deus. Para saber. Qual a direção tomar para a sua igreja. Deus tinha aberto os olhos espirituais dele. Para que ele pudesse lidar com algo. Que estava travando. O avanço da sua própria igreja. Ele viu esse demônio. Então ele disse para esse demônio. Mesmo assim. Você vai ter que sair daqui. E ele expulsou esse demônio. Com cabeça de porco. Ele mandou esse demônio embora. E sabe. Naquela semana. Aquela igreja começou a experimentar. Um grande avivamento. E aquela igreja começou a explodir. Então. Nós precisamos. Estar em oração. E também colocar o jejum. Por que? Jejum. O jejum não vai fazer a gente expulsar demônios. O jejum não vai dar autoridade para nós. Agora eu tenho autoridade. Porque eu estou jejuando e orando. Então agora eu tenho autoridade para lidar com o demônio. Não, não. Eu já tenho autoridade orando ou não orando. Eu já tenho autoridade no nome de Jesus. Na verdade não somente eu. Todos nós os cristãos. Que nascemos de novo. Temos a mesma autoridade. Nós temos o mesmo nível de autoridade. Que nós recebemos. De Jesus. Para nós. Então nós temos autoridade com demônios. Agora quando nós oramos. Quando nós jejuamos. Quando nós nos consagramos. Nós passamos a ficar sensíveis. Para esse tipo de coisa. Às vezes para ver. O que está na situação. Ou perceber. O que está na situação. Às vezes para entender. O que está por trás dessa situação. Às vezes para literalmente ver como um demônio mesmo. Às vezes. Então nós precisamos ser guiados pelo Espírito. Para lidar com as obras das trevas também. Nós precisamos lidar com esses demônios. Às vezes. Eles estão segurando as nossas finanças. Às vezes esses demônios. Estão segurando a nossa saúde. Às vezes eles estão segurando a nossa vida profissional. A nossa vida ministerial. Às vezes eles estão segurando alguma área da nossa vida. Mas às vezes nós não sabemos com o que. Ou quem nós estamos lidando. E quando nós investimos tempo em consagração. Em oração. Em jejum. Em buscar a Deus. Nós começamos a ter percepções espirituais. Nítidas. Do que nós precisamos fazer. De como fazer. Que hora fazer. E aí nós podemos lidar. Com essas situações. Paralisar o poder das trevas. E aí nós vamos ter o avanço que nós precisamos. Nós vamos ter tudo aquilo que nós precisamos. Então nós precisamos entrar. Em consagração. Nós precisamos entrar. Em oração. E nós precisamos nos envolver nisso. Pastor Júnior falou aqui que amanhã. O nosso ministério Verbo da Vida. Vai estar fazendo duas lives. Uma de manhã. E uma noite. Através do portal do Verbo da Vida. Então. No Youtube. Você procura portal Verbo da Vida. Nós vamos estar conectados. Das 10 às 11 da manhã. Das 20 horas da noite. 20 horas e 30. Até 21 e 30. Nós vamos estar conectados. Em oração. Em jejum. Em consagração. Todos nós. E de fato. Que isso não será só a igreja. Verbo da Vida. Que estará em oração no dia de amanhã. A maioria das igrejas. Se não todas. Do Brasil. Todos estaremos envolvidos. Em um dia de consagração. De jejum. E de oração. Em todos os lugares. Então. Eu estou aqui. Mandando essa mensagem. Pregando essa mensagem. Eu espero que você. Pegue comigo. Entenda o que foi falado hoje aqui. E você pegue. Com sabedoria. Para estar junto com a gente. Em oração. Nós vamos orar. Pelo nosso país. Nós vamos orar. Pelas nossas. Nossos governadores. Né. Nós vamos olhar. Tanto o governador. Governo federal. Com o governo estadual. Nossos prefeitos. E todos aqueles que estão. Em cadeias de autoridade. Nesse país. Nós precisamos orar. Por todos. Nós temos que orar. Por todos. E nós. Vamos estar. Envolvidos. Num dia de oração. É claro que não. Não vai ser o único dia. Que nós estamos orando. Mas queremos. Dedicar. Esse dia. A oração. Combatendo. Principados. Combatendo. Potestades. Combatendo. Essa artimanha. Do diabo. Que ela foi lançada. Na terra. E sem forjar. A vida de muitas pessoas. Mas nós podemos. E nós devemos. Paralisar. Esse domínio. Das trevas. Nós devemos. Fazer isso. E nós temos que. Se juntar. Nessa oração. Aquela live. Que foi. Gravada. Na última. Quinta-feira. Eu editei. Estamos publicando. Na verdade. O Felipe editou. Nós estamos publicando. Estamos espalhando. Aquela mensagem. As pessoas estão. Compartilhando. Aquela oração. E aquela fala. Porque eu quero. Que mais pessoas. Se juntem. Ao mesmo. Tipo de oração. E ninguém. Vai segurar. A gente. Ninguém. Vai segurar. Nós vamos. Paralisar. O poder das trevas. Nós vamos. Paralisar. O poder das trevas. Nós vamos. Paralisar. As obras das trevas. Nós vamos. Paralisar. Nós vamos. Paralisar. E nós temos. Que. Paralisar. Essas obras. De principados. E potestades. Que tem dominado. A vida. De muitas pessoas. Como eu tenho dito. Acabou o seu reinado. Satanás. Acabou o seu domínio. Diabo. Você já foi. Denunciado. Você já foi. Denunciado. E deve parar. Com as suas. Manobras. Você deve parar. Com as suas. Manobras. Infernais. O Covid-19. É um inimigo derrotado. E nós. Estamos. Proclamando. A sua derrota. Nós. A igreja. Estamos. Proclamando. A sua derrota. Nós. A igreja. Estamos. Declarando. Satanás. Você perdeu. Mais uma vez. Sim. Você conseguiu. Ceifar. A vida. De muitas pessoas. Mas você deve. Parar. As suas. Manobras. Porque nós. A igreja. Não só. A igreja. Verbo da vida. Mas nós. A igreja. De todo mundo. Estamos nos levantando. E usando. A nossa autoridade. E a nossa autoridade. É no nome. Poderoso. De Jesus Cristo. Se você. Está. Assistindo. E você. Ainda não teve. Um encontro. Com Jesus. Você não. Confessou. Jesus. Como seu Senhor. Como seu Salvador. Você pode. Fazer isso. Hoje. Você não precisa. Morrer sem salvação. Perder a sua. Chance. De ser salvo. No último dia. Então se você. Está aí. Eu quero. Pedir para você. Somente. Levanta essa mão. Uma das suas mãos. Aí mesmo. Onde você está. Na sua casa. Ou. Onde você estiver. E faça essa. Oração comigo. Diga. Senhor Jesus. Eu te recebo. No meu coração. Eu te recebo. Na minha vida. Para o Senhor. Passar a ser o meu Senhor. Eu te quero. E quero viver. Para o Senhor. Muda a minha história. Muda a minha vida. Para sempre. Eu te agradeço. Jesus. Por entrar na minha vida. Em nome de Jesus. A banda vai cantar. Se você. Eu te agradeço. Obrigado.